Cara, de fato. Cara, como é que foi, acabou o jogo, como é que foi a festa? Eles ficaram muito tempo no Uruguai, voltaram logo? Ah, foi surreal, porque aí tava a nossa família lá também, né? Nossa esposa, né? Eu fui com a minha esposa e com o meu sugo, né? Que meus pais não puderam estar nessa viagem, por o fato de já estar numa certa idade, né? Que a adrenalina, ela sobe lá, vai que dá um treco nos meus pais aí, pô. Não, aí não, né? De felicidade é tragédia, né? Pois é. Mas ficamos lá no campo lá comemorando, tinha uma cervejinha lá dentro do campo lá, né? Eu não gosto de beber. Desculpa, não gosto de beber. Deu de vez em quando. Tinha uma cervejinha lá, comemoração com a família, uma alegria, mano, com a torcida. Mano, tinha um laguinho lá, um laguinho, mano. Tipo uma piscininha, tá ligado? Pra poder não passar o torcedor, né? Uai, mano, acabou todo mundo pulando ali. Eu fui pular, torci o pé, mano. Puta merda. Ainda bem que não vai ter mais nada, irmão. Campeão, esquece. Mas ainda tá torcido ainda? Tá, tá um pouco inchado, entendeu? Tá um pouco inchado ainda. Eu tô tratando, tô tratando, mas de boa. Nada que faça eu ficar fora de um bom tempo. Não, pro Mundial tá bom, né? Oxe, bem demais, irmão. Bem demais. E foi uma aforia, mano. Não tem explicação, não tem explicar, mano. Tá ligado? Só você estando ali pra você ver, mano. Aí todo mundo chorando, na felicidade, família. E depois dali eu fui pra entrevista com o Abel, né? Que é o melhor do jogo, né? E o treinador. Então ficamos ali bastante tempo. Nem curti mais com meus amigos. Quando acabou a entrevista, todo mundo já tava no ônibus. Zoando. Eu fui só... Nem trouxe em banho, mano. Só troquei de roupa, entrei no ônibus. Esquece aí. Entrou no ônibus, mano. Esquece. Foi cantando, zoando, em pé. Até o avião. O avião subindo antes de todo mundo ir em pé. Esquece. Esquece. Mano, alegria. Uma alegria, mano. Pagode rolando. Dá-lhe cerveja. Dá-lhe tudo. Nesse momento, irmão... Já é, acabou. Esquece. Você já sabia que ia ser férias depois dali? Oxi. Como é que não, rapaz? Tá louco, irmão. Tem que ser, irmão. Tem que ser. E se não dá, a gente vai dar as férias. Nós mesmo, entendeu? Esquece. Tá certo.